Nessa aula você vai conhecer uma das formas de usar a iluminação no V-Ray. Sabemos que o V-Ray possui três grandes grupos de configurações, certo? E entrando aqui no grupo da iluminação, teremos essa barra de ferramentas aqui chamada V-Ray Lights. E entrando nesse botão aqui chamado Asset Editor, abrirá essa nova janela e encontraremos esse ícone parecendo uma lâmpada. Esses dois lugares em conjunto guardam todas as configurações de iluminação do V-Ray. Bem, vamos entender agora o que é cada um desses ícones aqui da V-Ray Lights, sabendo que essas luzes aqui da Plane, Light, Sphere, Spot, IES, Omni e Mesh Light fazem parte do grupo das iluminações artificiais. O que significa isso? Nenhuma delas se trata das configurações do Sol do nosso render e sim das possibilidades que o V-Ray não fornece para simular as luzes de abajus, pendentes, luminários em geral. Sacou? A primeira delas é essa aqui chamada Plane Light, que é uma luz muito simples de usar. Basta clicarmos nela e fazemos uma face aqui no ambiente. A primeira coisa que você precisará prestar atenção é utilizar essa luz com a face branca virada para onde você deseja apontar a luz, porque a face branca emite a luz e a face cinza a princípio não emite. E perceba que como o próprio nome já diz, esse é um plano de luz que emite uma luz em uma direção específica. Se entramos aqui no Asset Editor, veremos que ela aparece aqui. E clicamos nessa setinha, veremos algumas configurações dela, como habilitar ou desabilitar ela aqui no render. Escolher o tom da luz dela. Aumentar ou diminuir a intensidade dessa luz. Podemos, inclusive, mudar o formato dela, para deixar de ser retangular, para ser mais oval. Aqui em Options, nós podemos manter a luz que ela emite, mas deixá-la invisível, habilitando essa opção aqui Invisible. Olha só o resultado que fica. Ou até mesmo, colocar para emitir a luz nas duas direções ao mesmo tempo, habilitando essa opção aqui chamada Double Side. E observe uma coisa. Eu coloquei um espelho aqui na cena, e veja que mesmo eu colocando a Plane Light aqui como Invisible, ela continua aparecendo na reflexão desse espelho. Para resolver isso, basta você vir aqui nas configurações da Plane Light, e desabilitar essa opção chamada Affect Reflection. Prontinho. Resolvido. Você já sabe agora praticamente quase todas as configurações dessa luz. E o grande segredo dela não é como usá-la, que você viu que é bem simples, e sim quando e aonde usá-la. Veremos os usos mais práticos dela em umas próximas aulas.